Olá, pessoal! Como estão? Tudo bem? Chegamos ao nosso 28º Dialogando. Muitos autores, assuntos de grande relevância e muito aprendizado. Ontem, dia 17 de março de 2022, o nosso Dialogando foi com a professora doutora Silvia Iserohu. O assunto abordado foi o tema do livro, A Inclusão Menor e o Paradigma da Distorção. Perdeu o diálogo? Não se preocupe! Você poderá assistir novamente acessando este card aqui acima. Bom, para o nosso próximo Dialogando, seguindo a nossa programação, teremos, no dia 1º de abril, que não será mentira, uma outra super convidada. Vamos dialogar com a professora Mirna Salerno Monteiro. E vamos saber mais sobre a sua nova obra, A Interferência do Português na Análise Gramatical em Libras, O caso das preposições. Este Dialogando está marcado para o dia 1º de abril, sexta-feira, às 19h30. Vai perder? Já defina o lembrete aqui no vídeo e compartilhe com seus contatos. Lembre-se de já deixar o seu like e comentar sobre este assunto. Se chegou agora no canal e gostou do projeto, e se ainda não fez, clique nesta bandeirinha aqui no cantinho, e faça a leitura do QR Code. Inscreva-se! Ative o sininho de notificações. Neste card aqui acima, você vai encontrar a playlist completa de todos os diálogos que apresentamos até o momento. É só acessar! Então, espero você na próxima sexta-feira, às 19h30 do dia 1º de abril. Grande abraço! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho